E aí, ó, tá vendo? Como você queria... Não, papai, sim, não, papai. Como você queria gravar vídeo, agora tá gravando, tá vendo? Não é batendo, papai, é. Aí, ó. Dá o pulinho, dá o pulinho. Dá o pulinho, dá o pulinho, dá o pulinho. Fica aí, é. Tá assim, ó. Tá assim, ó. Papai. Que isso? Tá rotando, né? É, galera. Fica assim, ó. Querendo... O papai grave vídeo, bate o papai pra gravar vídeo. Até vai pra se ligar, porque ele quer... Sair na frente da câmera, né, bebê? Quer assistir... Que pessoal assiste você e curta. É, bebê? Pra ficar famoso. Ai, bebê, para com isso. Poxa, menino. Poxa, menino. Hum, nossa, situação. Fazendo massagem. Hum, cheiroso, gente. Olha que menino bonito e cheiroso, meu Deus. Não é, bebê? Não, bebê, assim não. Papai ainda dói, meu filho. Vai machucar você também. Né? Olha o povo. Olhando pra curtir. O povo assistindo você. Tá vendo? Hum... Fala assim, dá joinha. Curte, comente, se inscreva, né, bebê? Compartilhando. Não, bebê, cuidado pra eles machucarem, meu filho. Cuidado, papai. Cuidado pra eles machucarem, papai. Cuidado pra eles machucarem. Tá bom assim? Papai vai desligar pro povo... O povo... O povo já bujou. Tá bom? É... Tá bom então. Né, bebê? Ué, não é que o brigadeiro deu certo, mas se eles ficassem mais um pouquinho de conversa... Brigadeiro...